É, paredão é o palco hein, pensa num lugar bonito, o problema é que aqui você não tem muita chance não, não tem margem para erro, não tem encostamento, não tem nada, as paredes lambendo o caminhão, mas vamos cuidando que dá certo né. Olha os cataventos lá no ar, região muito bonita aqui, vamos, é e aqui é a parte mais estreita do paredão, aqui se não cuidar, aqui pega e pega para valer mesmo, a pedra entra para dentro da pista, corta a pedra ali, a gente sempre passa, olha, meu Deus do céu, ai, passa e passa lambendo, vocês viram, a gente sempre passa na madrugada aqui, sai de lá do barracão, de noite passa na madrugada, aí eu miro meio das duas faixas aqui, vou embora, você está andando sozinho aqui, eu não gosto de andar de dia aqui, tem muito rodotrem, rodocaçamba, eles são compridos, come na curva e, e, ah, eu não gosto não, positivo? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!